Diz aí pessoal, aqui é a próxima aliança aqui ó Bota uns 12, 13 quilômetros aqui E só tocaram fogo aqui na margem da rodovia aqui ó E parece que tá perdendo o controle O fogo tá entrando praticamente pra dentro da rodovia aqui Muito grave aqui ó, como você vê aqui ó O negócio é pra acidente aqui ó, essa curva aqui perto da toa aí E um acidente, não é um proporcional aqui ó Olha só o fogo Perigo aqui, eu perdo o controle desse Esse fogo aqui que segue descontrolado Que eu acho que não tá tão controlado Senão olha lá, rapaz, tô dando fogo ali Perigo de acidente aqui, as rodovias aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí